Olha só, os acusados de envolvimento na morte de Verena Sebastiana da Silva, encontrada esquartejada em Ouro Fino em 2019, serão julgados hoje. O corpo da mulher foi encontrado dentro de tampores, tá lembrado que eu mostrei aqui na época? Em uma lagoa ali no bairro rural, Córrego da Gralha. Então você vai ver, essa moça aqui, ó, essa moça, eles pegaram, esquartejaram ela, cortaram todo o corpo dela e colocaram dentro de galões, de latas lá na época. E você vai ver, eles vão ser julgados hoje. Volta, faz aí. Se eles vão ser julgados hoje, até bater o martelo, eles são ainda suspeitos, por incrível que pareça. Ou, eles, agora que vai dar a sentença. Se eles são liberados, saem pela porta da frente ou vão para a cadeia. Esta mulher, eles arrebentaram com tudo, esquartejaram ela. Alguém fez isso, concorda ou não? Então vão ser julgados. Na minha opinião, a polícia, a justiça, não iria deixar eles até hoje aqui. Mas quem sou eu? Eu não sou o juiz, eu não tenho prerrogativas para falar antes o que tem que ser feito. Mas, se realmente, a hora que for feito o julgamento ali, que vai, lógico, vai dar a sentença para eles. Na minha opinião, um bilhão de anos. Preso, fechado, só sal grosso e água morna o resto da vida. Porque ela não teve chance nenhuma. Não deram nem, pelo contrário. Esquartejaram. Não pode ter chance. Hoje eu estou falando besteira. Põe no ar. O Júri Popular está acontecendo no Fórum de Ouro Fino. Dois homens foram acusados. Um deles é o responsável de ser o autor do crime. Já o outro homem, o responsável de levar o corpo até a lagoa. O corpo de Verena Sebastiana Aruarte da Silva, na época, aos 34 anos, foi encontrado esquartejado dentro de tambores, em uma lagoa, no bairro rural Córrego da Gralha, no dia 16 de outubro de 2019. A mulher estava desaparecida há duas semanas. Segundo o corpo de bombeiros, o corpo já estava em estado avançado de decomposição. Três suspeitos foram identificados no crime. Um homem de 24 anos e dois adolescentes de 17 e 15 anos. De acordo com a polícia, o homem de 24 anos teria um relacionamento com a vítima. E após um desentendimento, a matou com golpes de faca.